E aí meus amores, mais um vídeo se iniciando E o vídeo de hoje é sobre a última compra do ano É isso aí, então vamos para o vídeo Tempero, molho e solho Gente, eu vou levar um macarrão desse Que eu não consegui, eu vou experimentar Macarrão aqui cai em cima da gente Isso é uma lasanha Pra fazer, mano, macarrão Não, eu estou ótima Aí eu copio as coisas E eu mesmo não entendo a minha letra Tá, é bom Cadê macarrão aqui de lasanha? Não mostra a letra feia Olha que girassol Mas é o pequenininho É o pequeno, o grande está R$2,85 Porque lá em casa tem um cheio Aí eu quero só pra completar Óleo normal Sim, ó Gente, quanto é que está o óleo na cidade de vocês? Está uma facada junto com o arroz Cadê a sazona? 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 Está aqui, não é sazona não Esse aqui, mas é o caldo Eu quero só o pacote Nossa Eles saltem Eu vou levar mais um Que um doce foi no meio dos salgados Entendeu? Que salgados Sessão de lacinhos Óleo normal Essa parte Maria Óleo Óleo Lembe Óleo 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 Vou dar um escureto desse aqui Que ela é apaixonada por escureto O carrinho tá ficando cheio É cheio Todo mundo tá se segurando Tô esperando que todo mundo tenha Que ela é apaixonada por isso Todo mundo tá se segurando 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 A CIDADE NO BRASIL A atividade daqui do Maranhão, esse refrigerante aqui, ó. Só aqui no Maranhão tem esse refrigerante. Pra você que mora aí fora, deve ser 20 reais, só uma garrafa dessa. Aqui não tá muito longe, não. Ela desceu até que ela vai ficar bolada, até que ela não gosta. Olha, eu não comprei isso. Por quê? Esse pinho. Eu dei pinho. Os carrinhos aqui já estão cheios, as compras foram finalizadas. E agora eu vou pedir pra eu mudar o palpite dela aqui, né? Qual é a minha? Eu acho que deu 260. 260? Menos de 300? É, 260. Eu acho que deu 300 e uma porcentagem de 20 reais. Por aí. Bora ver quem acertou. Bora lá. Bom, meus anjos, acabamos de chegar e agora eu vou mostrar as compras pra vocês. Compramos a ração dos bebês e dois sachezinhos. Vindo pra cá, compramos três focão, um cheiro verde, uma vinagreira, ovos, a cartela, algumas carnes de hambúrguer, nuggets, Vindo pra cá, compramos carne, esta carne aqui, esta, esta aqui, e esta. Compramos as salsichas, calabresinha, toscana, Frango Alguns sucos Danones Batata paia Café Um milho de pipoca Um milho de pipoca Um leite Tomate Cebolas Limão Pimentão Batata Batatas Sal Sal Desse aqui Uma tapioca dessa aqui Vindo pra cá, comprei esse macarrão Pra me suplementar Pra me suplementar Que eu nunca usei esse enroladinho assim Um macarrão espaguete normal E um macarrão de lasanha Al queijo Al queijo, presunto e a carne moída A gente vai comprar na feira Um biscoito desse aqui Outro desse aqui, clube social E um recheado escuro E um recheado escureito Alguns nesse miojo Três quilos de arroz Uma maionese Um ketchup Um molho de tomate Um óleo Um refri Jesus Um corante Três creme de leite Uma manteiga Um sazão Sazão Dois quilos de feijão desse aqui Um panetone Vindo pra cá Um sabão em pó Um desinfetante Uma água sanitária Um limpa alumínio Dois detergentes Um leite de rosas Um desodorante Um esmalte E um absorvente Agora eu vou mostrar a nota Pra vocês Que eu 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 Nossas compras Deu Duzentos e setenta E Trinta e oito centavos E Como eu falei Duzentos e sessenta Eu cheguei mais perto Porque a amor falou Tras anos e pouco Quase eu ganho também Quase né? Não fosse quase Quase eu ganho E Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrevam Se ainda não forem inscritos Deixe seu like pra ajudar E foi isso Beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau